Salve aí meus amigos, vou mostrar pra vocês aqui o meu faturamento da semana passada e quanto que eu gastei de combustível e de aluguel de carro pra gente saber quanto que sobrou no meu bolso. Vocês sabem que eu tô fazendo o desafio dos 10K e uma coisa que me chamou muita atenção foi o fator corrida em dinheiro e o fator corrida no cartão em relação a gorjetas que eu quero passar um pouco essa experiência aqui pra vocês. E eu acabei trabalhando em dias que eu não esperava e isso eu vou passar ao longo do vídeo enquanto eu mostro alguns resultados pra vocês. Eu trabalhei tanto com a Uber quanto com a 99 Pop e eu vou mostrar todos esses resultados pra vocês. E o primeiro detalhe que me chama atenção aqui nesse vídeo é que olha, eu não recebi nenhum centavo de cartão, promoção, de gorjeta, de nada, cara. Isso na corrida em cartão. Quando eu falo de corrida em dinheiro, muita gente vira pra mim Dinheiro é a fonte da dor de cabeça, então eu prefiro trabalhar no cartão. E assim, é verdade. Dinheiro é fonte de dor de cabeça. Inclusive eu postei no meu Instagram um pessoal que tentou jogar pra próxima e eu obriguei eles a pagar. Então é uma dor de cabeça danada esse negócio de jogar pra próxima. É calote, é às vezes nota falsa. Entre outras coisas, bandido que vai assaltar normalmente vai chamar em corrida no dinheiro. Então são corridas mais perigosas. A questão de não ter troco. Então dinheiro é uma fonte de problema. Só que nessa semana eu não ganhei nada de gorjeta no cartão. E eu tava fazendo as contas, olhando tudo, eu ganhei R$60 de gorjeta no dinheiro. Então dinheiro dá muita gorjeta. Toda aquela corrida de R$18, você recebe R$20. Normalmente o passageiro pode ficar, é seu. Teve uma corrida que eu até mostrei no Instagram que a passageira me deu R$40 numa corrida que daria R$29. Aí eu fui e falei, olha, veio R$10 a mais, ela é todo seu, é todo seu. Uma senhorinha. Eu achei super legal da parte dela. Então dinheiro tem dessas coisas. Então eu opto em trabalhar com dinheiro, não só pela gorjeta, mas porque eu acho que aumenta muito a demanda. Então tô passando dor de cabeça? Tô. Mas o faturamento condiz com isso. E se liga, eu trabalhei no domingo. Eu não iria trabalhar o domingo, dia dos pais. Não fiz um faturamento alto porque eu trabalhei assim. Aqui tá seis horas e meia, mas eu fui pra casa da minha mãe e fiquei lá um pouco deitado, esperando tocar uma corrida porque eu saí tarde. Eu saí era 17 horas da tarde, não peguei aquele movimento bom. E eu fiz isso porque eu não trabalhei na segunda. Então pra compensar o faturamento, eu tive que trabalhar no domingo. E aqui na 99 Pop nós fizemos mais R$540,85 com 25 corridas nessa última semana. Semana passada nós tivemos um faturamento de R$728 na 99 Pop. E na semana passada aqui na Uber nós tivemos um faturamento de R$1.404. Diminuiu um pouco o faturamento na Pop de uma semana na outra, mas aumentei na Uber que dá uma compensada. E aqui eu quero mostrar pra vocês as continhas que eu tenho feito. Você sabe que o desafio é 10k. Eu trabalhei agora, é o décimo primeiro dia que foi ontem. E esse aqui é o meu resultado de, por exemplo, de sábado, de domingo. Aqui eu tô separando todos os resultados, mas o que interessa pra gente aqui é esse resultado da semana. Olha só, no total nós faturamos, sem contar a gorjeta nem nada, R$2.323,33 com 95 corridas e R$121,1.3 km rodado. Que deu uma média de 2,07 km por km. Que é uma boa média, conseguir manter essa boa média é difícil. Tá sendo muito difícil, porque tem horários que tá bem complicado. E eu abasteci R$502,00 com o aluguel do carro, é R$530,00 por semana. Como essa semana, todos os dias entra no desafio, então eu entrei com o aluguel total. Então aqui sobraram, pra um faturamento de R$2.300,00, sobrou R$1.291,00 na minha mão. Veja bem, eu tenho que fazer R$2.300,00 pra sobrar R$1.300,00. Nós estamos falando que o nosso custo, isso pra carro alugado, de combustível e de aluguel de carro, é praticamente 50% do nosso faturamento. Aí muita gente fala assim, não, mas quanto mais você roda, a proporção diminui, porque o aluguel do carro não aumenta. Mas não é bem verdade. Nosso combustível vai continuar ali mantendo o padrão dos 20% a 30%, mas carro alugado, quando você aumenta a sua rodagem e ultrapassa aquele limite de quilometragem que as locadoras oferecem, você paga por quilômetro excedido. Então sai mais caro. Então normalmente pra todo o seu faturamento, pelo que a gente tá podendo acompanhar aqui com esse desafio, que eu acho muito importante, 50% do seu lucro pra quem usa carro alugado fica com suas despesas. Então metade do que você ganha é o que de fato vai pro seu bolso que tá dando pra gente perceber. É a segunda semana que eu tô fazendo esse desafio e é a segunda semana que eu percebo isso. Pra quem tem carro próprio, a coisa pode ser muito diferente quanto pra pior, quanto pra melhor. Depende da prestação do seu carro, do seu seguro, IPVA, da manutenção que o seu carro dá, depende de um monte de coisa. Então pra cidade de Belo Horizonte, pro carro alugado que eu aloco lá na JR Locadora de Veículo, essa é a minha realidade. Se você quiser participar do desafio dos 10k, postar seu resultado na semana e me marcar lá no Instagram, é só me seguir por lá, me marcar com o perfil aberto em nome da cidade que eu posto nos meus stories todo fim da semana o resultado de todo mundo, tá bom? Não perca vídeos do desafio e vamos ver se eu vou conseguir dentro de agosto fechar os 10k pra mostrar pra vocês quanto sobrou no meu bolso, quanto que eu gastei de aluguel, de combustível e tudo mais. E eu vou tentar trazer também quanto que de fato a Uber ganha em cima da gente. Eu vou fazer 10k e quero saber quanto que a Uber pegou e eu pretendo trazer esse conteúdo pra vocês. Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e o sininho pra você não perder conteúdo como esse. Fechou? Se gostou, não esqueça de deixar seu like. Abração é nóis!